Fala galera, voltamos com a nossa série aqui de Don't Starve. Eu vou estar plantando aqui, estou plantando aqui tudo... Não, ué, cadê? Eu estava plantando, sumiu? Ou eu comi? Não, aqui ó, pinheiro. Eu vou plantar tudo isso aqui que é do lado de casa, para subir umas árvores aqui do lado de casa. Não, não, ei caralho, assim ó, assim, pronto. Para subir umas árvores aqui do lado de casa para a gente né, depois plantar, plantar não, colher elas. Eu falei no vídeo de ontem que a gente ia lá para cima para pegar aquelas pedras, Então vamos embora, vamos para lá. Eu estou com bastante vida, estou com bastante comida também, está tranquilo, então não preciso me preocupar. Eu só vou aproveitar e ir pegando esses galhos secos aqui. Vou começar a falar tudo em português, eu não vou falar nada em inglês, vocês vão ver. Vou falar tudo em português. Então vou pegar esses galhos secos, eu vou pegar essas palhas. Agora palha faz mais sentido do que grass, eu não sei se grass é palha. Ih, falei em inglês, mas enfim. Mas eu acho que grass é... Para mim não é palha, velho. Posso estar falando besteira, mas não era palha não. Para mim é grama. Bom, enfim. Vamos embora, vamos subir, que o nosso objetivo são pedras. É longe para caralho onde a gente vai, mas não tem nenhum problema. A gente vai indo e vai conversando. A gente aproveita também, aqui no caminho tem mais cenoura. Cenoura que estava sendo o meu problema né. Cenoura, tem fruta ali em cima. Tem as abelhas. Eu quero depois matar essas abelhas para pegar mel, velho. Eu acho que ajuda a mel. Cenoura, licença abelha. Estou sossegado aqui. Salvando, ainda bem. Isso é um bom sinal né. Isso é um bom sinal. Aqui, mais comida. Eu acho que eu vou aproveitar até... Ai caralho. Não, 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 não. Estava brincando gente, estava brincando. Fiquem aí. Fiquem aí. Eu estou só passeando aqui. Puta, eu já passei? Ou aqui na direita também tem pedra? Eu acho que aqui na direita também tem pedra. Tá, já é menos mal. Não tem nenhuma que um ouro, mas não tem nenhum problema. Nitroso. Essas pedras normal. Opa, desce, desce mano. Cara querendo uma palha ali, velho. Aí... Agora a gente precisa subir lá. Que ali eu tenho certeza que vai ter ouro. Com certeza vai ter ouro. Mais pedra aí, ó. Mano, são regiões específicas, né? Ih, caralho. Quebrou? Pera aí, pera aí. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Tadã! Vamos pegar aqui. É engraçado, né? Aqui você quebra a coisa com picareta. Aí você vai lá no arco e é com machado, né? Não faz sentido. Mano, onde é que eu estou? Eu não sei onde eu sou no minimap ali. No minimap, tipo... Eu não sei onde eu sou no minimapa. Ah, agora eu vi ali, ó. Eu vi uma cabecinha. Nossa, tá bem pequenininha. Eu sou esse negocinho andando aqui, ó. Esse negocinho mesmo, tipo... É muito pequeno, velho. Aqui, ó. Aqui tem pedra. Vai, vai, ouro, ouro, ouro. Ué. Ah, isso daqui não são pedras, não, velho. Isso daqui são coisas de cemitério. Eu tava achando que aqui era pedra. Deixa eu ver. Ah, pedra aqui pra baixo, pra cá e pra cá. Então eu vou pra cá, pra nossa esquerda aqui. Bom, ainda tá dia, tá tranquilo. Eu consigo fazer fogo? O ideal é ter sempre isso aqui. Consigo fazer toche. Então, beleza. Então não preciso me preocupar. Mais pedra afiada. E agora aqui a gente vai... Não. Fica aí, moço. Fica aí. Não quero confusão. É que ele tá protegendo o ovo dele ali. É da hora pegar o ovo desses bichos. Ai, caralho. Não, 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 não. Eu só quero pegar esse ouro e eu vou embora, eu juro. Aqui, ó. Aqui. Aí, pronto. Licença. Licença. Opa. Foge. 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 Foge, 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 foge. Vai lá em busca do seu ovo, ô filha da mãe. Ah lá, seu bosta. Vai, isso aí. Volta mesmo, seu merda. Seu bostão. Bom, nossa, tem bastante aqui pra cá. Fica aí. Fica aí que eu tô aqui embaixo. Ih, caralho. Caralho. Ih, caralho. Fica aí, velho. Não vem pra cá, não. Não quero briga com você. Senão eu vou ter que quebrar você na porrada, hein. É isso aí. Isso que eu gosto. Vai pra lá. Fodido se esse bicho vier atrás de mim. Ele me mata com duas pauladas, velho. Bom, mas... Mano, não tem uma picareta mais forte, não, velho? Seria uma boa, mas mais forte. Opa, tem um ouro aqui. Peraí, peraí. Deixa eu pegar o ouro, porque se eu precisar sair correndo, pelo menos o ouro eu peguei, né? Que é o importante. Aqui. Eu acho que pra pegar o ovo desse bicho tem que distrair ele. E aí pega o ovo e sai correndo. Mas eu lembro que eu já peguei uma vez um ouro desse... Um ouro. Um ovo desse bicho, tipo... Aí, ó. Ele foi embora. Ele foi embora, ele foi embora, ele foi... Aí ele voltou. Caralho. Ele foi embora e voltou. Rapidinho, velho. Ele tava sentindo o que eu ia fazer. Bom, tá ficando noite. Eu vou pegar só mais esse daqui e vou embora. E aí eu aproveito e de repente saiu um... Saiu um ouro daqui. Aí, saiu. Tranquilo. Às vezes acho que sai mais ouro também. Não tem vezes que sai mais ouro. Ixi, tá fazendo uns barulhos pra esse lado. Não sei se vocês conseguem ouvir. Parece um tipo de água. Ai, caralho. Aranha. Aranha. Fica aí. Fica aí que eu não quero brincar com você agora, não. Ih, caralho. Bom. Ah, tem mais aqui. Eu vou pegar, gente. Eu vou pegar mais aqui. Antes que fique noite. Depois que fica noite, aqui, ó. Vou pegar mais esse também. Depois que fica noite, eu pego a tocha e saio... Eu volto correndo. Mano, eu tenho certeza que tem algum tipo de picareta mais forte. Não é possível. Aqui, opa. Dois ouro. Boa. Deixa eu pegar esse aqui. Mais ouro. Mais ouro. E agora esse aqui. Não, 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 não. Aranha, vai pra lá, vai. Eu tô de boaça aqui. Aqui. Só na pepita de ouro. Só na pepita de ouro. Isso. O resto eu deixo aí. Opa, semente. Não tem mais pra cá ou não? Tem. Nossa, velho. Esse lugar aqui. Nossa, esse lugar é excelente. Mas vai ficar noite já, tipo... Antes eu consegui pegar todos. Eu sei disso. Mas pelo menos eu já sei que eu posso ficar aqui, né? Aqui eu tenho alguma coisa. Nossa, tem 13 já? Aí. Caralho, acabou. Mano, eu tenho menos de 30 segundos pra pegar. Pelo menos mais um. Vai, 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 vai. Vai, 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 racha. Racha. Eu ia falar ruxa. Saiu racha. Aqui. Vamos pegar esse aqui, então. Bom. Vamos fazer, então, a tocha, porque não vai dar tempo. Eu já tinha tocha? Que isso? Que... Não, 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 não. Não, não. Agora que eu peguei um monte de coisa, você não vai querer me matar, né, velho? Acabei de conseguir um monte de coisa aqui, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Como é que eu mando esses caras embora? Eu não sei, velho. Será que se eu continuar correndo uma hora eles existem? Que fome. Eu também tô. Eu também tô. Tanto no jogo quanto na vida real. Caralho, velho. Caralho, caralho. Esses bichos são muito fortes. Eu não consigo nem soltar o que tá na minha mão aqui, ó. Ai, caralho, velho. E pior que se eu clicar em alguma coisa ele vai dar uma paradinha. A pior coisa que tem é ele dar uma paradinha. Mano, eu vou seguindo aqui, ó, velho. Eu vou seguindo. Eu vou tentar ver se eles existem de mim. Eles não vão desistir, né? Nossa, 150 de vida. Eu não consigo matar. Aí, isso. Fica lá, fica lá. Caralho, velho. Caralho, lá se vai a luz. Bom, pelo menos na hora que for embora... Ah, pera. Pera. Aqui. E se eu soltar uma carne, uma comida? Será que eles param? Cara, eu vou ficar correndo. Pelo menos um desistiu, ó. Eu já senti que um desistiu. Ai, caralho. Não, 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 não. Nossa, eu tô andando no mapa inteiro. Isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Desiste, desiste, desiste. Desiste. Não, 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 vai atrás de outra coisa. Ah, já sei onde eu posso ir. Aonde tem aqueles coelhos? Desistiu? Nossa, desistiu. Ufa. Caralho, eu juro que eu achei que ia morrer. Eu tinha certeza que ia morrer. Tinha a certeza absoluta que ia morrer. Bom, aqui tem nossa segunda pedra. Acho que é pra cá, nossa casa, né? Acho que é aqui pra baixo. Isso, tem as abelhas aqui. Nossa, tem um monte de coisa que eu já passei. É, com certeza, nossa casa é aqui pra baixo. Ah, tá dormindo. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu plantei tudo. Então, vou fazer isso aqui. Nosso acampamento. Saia daqui. Calma, mano. Vou te dar uma comida pra você ficar feliz. Cadê, ó? Vem cá. Vem cá, vem cá. Vou entregar pra você. Pronto. Agora ele me segue. Agora ele vai ser meu brother. Então, agora tem gente que consegue fazer nossa máquina de ciência, né? Vou botar nossa máquina de ciência bem aqui perto, né? Do que coisa. Vamos fazer umas comidinhas. Faz comida. Faz comida. Faz comida. Tá, ele tá com fome. Então come essas comidas que você acabou de fazer, moço. Come essas frutas também. Come. Vai comendo. Come todas. Isso. O que que foi? Você tá com fome? Não tem culpa, mano. Não tem culpa. Ó, já que você tá me defendendo, mata umas abelhas pra nós aí. Isso. Mata as abelhas pra nós. Ué, mata, véi. Mata. Aí, véi. É isso aí, mano. Mandou bem, hein. Eita porra. Vai, mata, mata, mata. Vamos lá, gente. Vai. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Deixa quieto. Deixa que eles matam. Esse aqui tá vendo atrás de mim. Eu tenho 73 de vida. Quanto que eu tenho? 73... Tá, eu vou matar você. Sabadia. Sabadia. Morre. 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 Boa. Conseguimos o mel. Conseguimos. As vermelhinhas que dão mel. Vai, vai, seus porcos. Mata as vermelhas aí logo. Isso. Bom. Ferrão. Ferrão. Ah, matamos. Foi tranquilo com os porcos. Ow. Porco safado comeu minha comida, véi. Eu ia pegar aquilo. Eu ia pegar aquilo. Galera, então o vídeo de hoje vai terminando por aqui. A gente conseguiu pegar nossas pedras. A gente fez a nossa máquina de ciências. E amanhã a gente vai começar a ir atrás dos farms lá. Daqueles farms que a gente precisa fazer pra a nossa fazendinha dar certo aí. Beleza, galera? Então, muito obrigado por todo mundo que tá acompanhando. E até mais. Fui. Nossa, eu tô coçando a orelha.